Minha Mãe Eu te deixei E no meu peito Só tristeza Encontrei Teus conselhos Palavras douradas Para o futuro Tanto que me desejavas A distância Nos queimou em chama Receba um abraço Deste filho que te ama O amor É interessante Nunca sabes Quando vai chegar Mãe Eu te amo tanto Espero um dia De novo Te abraçar Mãe Se tu me estás a escutar O que eu digo nesta canção Tu serás sempre guardada Dentro do meu coração Minha Mãe Minha Mãe Meu jardim Em flores Sou o fruto Que nasceu Do teu amor Muito novo Mãe Eu te deixei E no meu peito Só tristeza Encontrei Encontrei O amor É interessante Nunca sabes Quando vai chegar Mãe Eu te amo Tanto Espero um dia De novo Te abraçar Tanto